Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje com o Game of the Year Hoje saíram os indicados do jogo do ano e aí a gente vai juntos fazer a votação aqui Você pode votar também, é só entrar no site do Game of the Year E eu super recomendo votar porque é legal pra caramba, é uma premiação muito legal Eu fui ano passado, eu fui lá pra Los Angeles acompanhar a votação Foi muito legal, a votação não, a entrega dos prêmios é muito legal É um evento muito legal, a gente vai fazer live no dia porque eu vou estar aqui em casa Então eu vou fazer live da premiação no dia pra gente assistir juntos, não percam Mas mais do que isso, agora a gente vai votar e ver qual que... E eu vou dar algumas opiniões, alguns pitacos, dei um pitaco no Twitter lá O pessoal ficou meio bravo porque eu não gostei muito dos indicados Assim, eu gostei dos indicados no final do ano, tem um ali que pra mim merece ganhar Mas eu faria mudanças, tá? Ok, 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 então vambora Bom, logo de cara a gente já tem aqui o Game of the Year Tem várias categorias, tá? Jogo de ação, jogo do... E eu quero que vocês votem comigo, então eu vou votando Mano, vai nos comentários aí, mano, vai ver, mano, manda vários comentários Não precisa mandar um comentário só, tá ligado? Tipo assim, Patif, descordei disso aí, pum, vota, aí continua assistindo o vídeo Puta, Patif, descordei disso aí, mano Enche o comentário comentando as coisas que aconteceram aqui no vídeo Que eu acho que é legal, esse ano o Game of the Year tá gerando debate Ano passado a gente teve aí essa disputa God of War e Red Dead Eu cravei o God of War, tá? Só queria falar Falei, esse jogo vai ganhar esse Game of the Year Aí quando chegou lá no evento, eu vi todo mundo falando do Red Dead Eu falei, ih, acho que não vai não Mas ganhou com o God of War, eu estava certo Então esse ano vamos ver o que vai acontecer Bom, vamos começar porque tem bastante coisa pra votar Primeiro de tudo, o jogo do ano Então a gente tem que reconhecer o jogo que entrega absolutamente A melhor experiência por toda a parte criativa e técnica Ou seja, não adianta o jogo ter uma história incrível Mas o jogo da habilidade ser meh Não adianta o jogo inovar, mas não conquistar todo mundo Então assim, quando a gente junta tudo Eu acho que uma das coisas, tem muitas coisas que contam muito Enfim, então os candidatos são Control, Death Stranding, Resident Evil 2 Sekiro, Shadows Die Twice, Super Smash Bros, Ultimate e The Outer Worlds Eu acho, honestamente, que quem ganhar vai ganhar o jogo que eu vou votar Eu acho que esse ano foi o jogo que mais se destacou E mais inovou dentro de um estilo e tudo mais Eu acho que assim, conjunto da obra História muito boa, gráficos bonitos, ambientação maravilhosa, inovação Então eu acho que pra tudo isso, eu estou votando em Sekiro, Shadows Die Twice Tá? E o Ernest, ok, thank you for your vote Pra mim é Sekiro, tá? Eu só queria falar isso, pra mim é o Game of the Year Eu acho que é possível que o Resident Evil 2, mesmo sendo o remake, ganhe Aliás, quando eu zerei, eu falei Eu falei, o Resident Evil 2 vai concorrer a Game of the Year Então, mano, uma galera, nada a ver Remake não concorre, não sei o que Tá aí, né? Enfim, então eu gosto muito desses dois jogos Eu acho que se o Resident Evil 2 ganhar, vai ser muito legal Por ser um remake, pelo que representa pra comunidade do Resident Evil Pelo que representa pros games Eu acho que o Resident Evil 2 foi sensacional Ah, Pati, você não tá falando de Death Stranding Eu chorei com o Death Stranding Vocês sabem o quanto que eu gostei da história O quanto que eu gosto da inovação O quanto que eu gosto dessas maluquices do Kojima Mas eu acho que o Death Stranding teve um defeito E é um defeito muito grave Que ele não conseguiu atingir todo mundo Eu acho que vocês estão escolhendo o Game of the Year Eu sei como vocês vão ficar muito bravos comigo Mas eu tô sendo só sensato Porque, gosto pessoal, amei Death Stranding Tá? Então se ganhar Eu acho questionável por causa desse fator Não tocou todo mundo A gente tá falando do jogo do ano Quando você lembra de 2019 Que jogo tocou mais pessoas Que jogo foi mais competente naquilo que se propôs a fazer Ah, mas Pati, eu não joguei Sekiro Eu não gosto de Souls-like Não acho que... Mas, mano, ele é extremamente competente Sekiro é um jogo maravilhoso Com mecânicas incríveis Uma história foda O Death Stranding, ele é tudo isso Mas ele tentou ser mais popular Ele tentou atingir mais pessoas E ele falhou nisso Eu acho que isso é um ponto X Tipo assim, você colocar a galera pra caminhar uma hora Beleza Eu entendo o conceito do jogo Como eu falei pra vocês Pra mim vale Mas eu entendo também Que ele não atingiu pessoas Que não se interessaram Eu tive amigos meus que zeraram o Death Stranding Jogaram lá 60 horas E falaram, mano, não gostei, tá ligado? Enfim, eu gostei muito Mas eu acho que ele não tocou as pessoas Ele não pode ser o Game of the Year Apesar de eu achar aquele inquisito inovação E algumas coisas Ele foi foda Controu um bom jogo Não sei Eu sinto falta de um Gears aqui Eu sinto falta de um COD O The Outer Worlds O pessoal falou Ah, The Outer Worlds foi o melhor RPG Joguei The Outer Worlds em live Não terminei Então não sou mais propício a falar de The Outer Worlds Mas eu acho que dentro daquilo De RPG single player Eu acho que ele mandou muito bem Foi muito competente Sem loot box Sem forçar multiplayer Sem nada do tipo Mas The Outer Worlds O problema que eu vejo É que ele é muito, muito, muito próximo do Fallout Então é isso É a minha opinião Sei que algumas pessoas vão discordar Mas é isso E Super Smash Bros pra mim Excelente que tá aqui Mas ainda assim É um jogo de luta Apesar de ter o modo história Tudo Eu acho que não merece Game of the Year Mas ainda assim É um jogo que eu fiquei muito feliz de ver aqui Eu acho que mereceu muito estar aqui Nessa categoria Eu demorei muito tempo Eu demorei 5 anos Só nessa categoria Mas é que vai ser a mais polêmica O resto é só mil que votar Então vambora Mas essas são as minhas opiniões Estou tentando resumir o máximo possível A discussão é muito saudável De maneira respeitosa Podem mandar nos comentários A nossa experiência conta muito Se você não concorda Você pode só também criar uma conta E ir lá votar Tá bom? Jogo de ação A gente tem Apex Legends Astral Chain Call of Duty MW Não vou estar lendo o código Pra isso, ok? Devil May Cry 5 Metro Exodus 2.5 Metro Exodus Eu acho o lançamento Eu acho o jogo maravilhoso Mas o lançamento foi quebrado Eu tive uma experiência terrível de lançamento Gear 5 Eu adoro Covershoot Acho que é um dos jogos Que merecia bastante Talvez até ter sido nominado A GOT Mas já tá bom Se é nominado em action game Devil May Cry COD COD não Muito foco no multiplayer Apesar de ser bom Tudo mais Ainda acho que não Apex Legends foi muito bom Mas eu acho que eles perderam O ritmo das coisas Astral Chain É maravilhoso Se você não jogou Jogue Astral Chain Eu não terminei ele Mas ele é maravilhoso E aí a gente tem Devil May Cry Que eu tô muito dividido Entre Devil May Cry Astral Chain Eu acho que Astral Chain Eu vou votar Devil Mas Astral Chain Seria um voto Que eu acho muito considerável Action Adventure Game A gente tem Borderlands 3 Control Death Stranding Resident Evil Zelda Link's Awakening E Sekiro Shadows Die Twice Action Adventure Game Jogo de ação Ficou triste de não votar Não Sekiro Sem dúvida Extra Adventure de Sekiro E aí a gente vem Olha aí ó Apresentado por Sansão E que led Ah moleque Vale muito a pena Art Direction A gente tem Control Death Stranding Grease Sayonara Wild Hearts Não joguei Então errado Votar nessa categoria Mas tudo bem Sekiro The Legend of Zelda Link's Awakening Direção de arte Eu elogiei E eu vou votar em Death Stranding É nível cinema É surreal As cutscenes desse jogo A questão É muito foda Direção de arte Fotografia Música Então outstanding Creative and Art Technical Achievement Então criatividade Ou conquista técnica Em design artístico E animação Death Stranding Pra mim é a vitória Audio design Coffee, duty, control Death Stranding Gears 5 Resident Evil Secure Shadow Die Wise Eu fui um pouco mais a fundo Da questão de áudio Do COD Modern Warfare E eles inovaram a parada de tiros Só pra vocês terem uma noção Talvez coisas que vocês não tenham percebido A questão do tiro no COD Esse ano Só pra vocês terem uma noção Se você atira com uma arma Dentro de uma casa Ela tem um tipo de eco De som Se você atira fora Ela tem outro tipo A bala que sai da sua arma Quando ela bate no chão Se bate na areia Ela tem um som Se ela bate na madeira Ela tem outro Se a bala é pesada Ela tem um som Se a bala é leve De revólver Ela tem outro som Eles fizeram todos os sons físicos Eu acho que o que a Infinity Ward fez com A Activision fez com o COD Tem que ser reconhecido Na questão de som É uma parada surreal Então por isso que eu vou botar nisso A imersão do som Eu acho absurdo Comendo de suporte Apex Legends Não Destiny 2 Final Fantasy Fortnite Oton Clancy Rainbow Six Coincidentemente Rainbow Six A não ser que amanhã Vai ter um Season 9 Eu acho bem legal O pessoal da Da Ubi Melhorou muito nisso Eu acho que está aqui Um bom candidato Mas Fortnite Não tem Eu nem jogo tanto Mas não tem o que falar É porque não existe Inovaram nisso aí Content creator of the year Shroud, Greg, Ewok, Dr. Lupo Ou Courage Cara Eu não acompanho Eu não acompanho O Graph G Os outros 3 Eu acompanho Eu gosto muito Do Courage Eu gosto muito Do Lupo E do Shroud Eu acho que o Shroud O Shroud teve um negócio Esse ano Que tudo que o Shroud jogou Eu assisti Então esse aqui é muito Pessoal E esportes A gente tem Adrian Kajin Grabs Coma Soxa Ou Zonic Eu não vou botar não Da Astralis Do Dota 2 De LoL G2 Team Liquid de LoL Cara A Team Liquid de LoL Isso não mudou muito bem O Kajin mereceria É o que eu mais conheço Mas eu não conheço Não vou Não vou me arriscar Esportes Global Vou avaliar o técnico Tá maluco Aí é muito pra mim Esportes Event Temos a Overwatch League Grand Finals A Evo 2019 A Fortnite World Cup A E.M. Katowice O League of Legends World Championship E o The International 2019 A World Championship do LoL Foi muito da hora Mas eu vou estar na Evo Tá Eu gosto muito da Evo Eu acompanhei a Evo Nossa O Fortnite World Cup Foi muito foda também Né Ninguém falou de outra coisa Vé Eu vou votar isso Porque eu gostei muito da Evo Foi a que eu mais assisti É que tá sendo bem pessoal Inclusive Porque é da hora Essa categoria é personal Então a gente pode votar De acordo com os nossos gostos Esportes Game of the Year A gente tem aí O jogo de esportes do ano Tendo CS Go Dota 2 Fortnite League of Legends E Overwatch League of Legends Ele é Consistente demais Assim como o CS CS Eu não acompanho muito Esse ano Tô meio out O Overwatch A Blizzard faz um bom trabalho Com a comunidade dela Eu vou votar aqui No que eu acho Assim como o Dota Eu vou votar No que eu acho Que transcede No que eu acho Que vai um pouco Pro mainstream Sabe? O que tirou as pessoas De rotinas normais Para assistir esportes Eu acho que Fortnite Mandou muito bem Eu acho que o trampo Da FQC Foi exemplar também Apesar que a Raj Também mandou muito bem Com League of Legends Mas eu acho que o Fortnite Ele teve essa Essa diferença E o jogo foi muito popular E eles conseguiram trazer O esportes De uma maneira bem Eu acho que Bom, aqui no Brasil Free Fire foi um destaque Valeria muito Citar Free Fire ali Enfim Host de Esports Não vou votar também Not my vibes Esports Player Temos o Buga Mano, o Buga Mandou muito bem esse ano O Buga para o meu destaque Tem o Faker O Perks O Simple E o Sinatra O World of Legends Go League of Legends League of Legends Fortnite Eu vou votar no Buga O moleque, mano O moleque brilhou esse ano Ah, ganhou na Badge A Declaton Vambora Votei em 10 categorias Esports Team Astralis G2 OG San Francisco Shock E o Team Liquid Eu vou votar na Liquid Desculpa, desculpa, gente Desculpa Family Game Temos o League of Legends Ring Fit Adventure Super Mario Maker Super Smash Bros Ultimate Yoshi Crafted Worlds Ah, minha, 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 minha Super Mario Maker é brilhante O Yoshi Crafted é lindo O Super Smash Bros Eu vou falar aqui De novo Muito pessoal Minha família jogou muito Esse jogo que eu vou votar Todo rolê de família que teve A gente jogou Colocou o videogame na sala Reuniu a galera Brincou Então eu vou votar No Super Smash Bros Ultimate Foi simplesmente muito legal Fighting Game do ano Temos Dead or Alive Seja Jump Force Mortal Kombat 11 Samurai Showdown E Super Smash Bros Ultimate Eu acho que Mortal Kombat Mandou muito bem O ano inteiro O ano inteiro Mandou muito bem Jump Force Pelo amor de Deus Né, gente O Mortal Kombat Mandou muito bem O ano inteiro Mas eu vou votar No meu favorito O pessoal do Fighting Game Vai me odiar agora Isso não é Fighting Game Pra mim é Isso eu dou porrada Na amiguinha Fighting Game Eu vou votar no Smash Bros Achei o jogo foda Achei o lançamento de lutadores Foda Achei foda Fresh Indie Game Apresentado por potenciadores Que não pagam a gente Mas que a gente gosta Com uns lanchinhos Temos Zaun Nomada Studio Ah tá Um Studio Reconexeram Um Studio Independente Que lançou O seu primeiro jogo Em 2019 Mano Gris foi foda O My Name is Pedro O My Friend is Pedro É muito bom Outer Wild Hum Cara Eu vou votar no jogo do Guns O jogo do Guns foi muito bom A gente até jogou aqui Mas vamos jogar ainda Nessas férias Game Direction Direção de Game Visão Criativa Inovação Em Game Direction E Design Cara Cara Eu vou lamber as bolas Do Kojima nessa aqui True Eu acho que eu vou Creative Vision And Innovation Cara Eu vou lamber as bolas Do Kojima nessa aqui Eu achei que o Kojima Mandou um trope muito bom Ele no Death Stranding Então é nóis Games for Impact Com uma mensagem Social legal Mano Putz Eu joguei pouquíssimos Desse Mas o Gris Eu joguei Eu achei foda Um card game Muito legal Eu vou votar no Gris Acho que merece Nessa categoria Jogo Independente Jogo Indi A gente tem Babazil Disco Elisa O Katana Zero Alter Wilds E Untitled Goose Game Katana Zero É foda É um jogo muito bom Katana Zero É muito bom Mas o Goose Game Foi muito legal Eu acho que o impacto Que teve Foi muito bacana Mas Que dúvida hein mano Que dúvida hein mano Eu vou votar no Katana Que é um jogo muito top Mas eu acho que o Goose É uma menção muito honrosa Se ganhar Eu vou ficar feliz Eu votaria nos dois Se desce Mobile Game do ano A gente tem Call of Duty Mobile Grindstone Sayonara Wild Hearts Sky Children Lights What the Goose Eu vou votar no Call of Duty Mobile Foi um jogo que me fez Ir pro Mobile Bem fixamente Eu jogo bastante Por causa disso Jogo Multiplayer do ano A gente tem Dead Division 2 Tetris 99 College Modern Warfare Borderlands 3 E Apex Legendas Mano Eu vou De Borderlands Foi o jogo que mais divertido Se você não foi Borderlands Então eu vou de Borderlands De novo Muito pessoal Narrativa Por Storytelling E Narrativa Desenvolvimento Em um jogo A Playtale É maravilhoso O Control É muito bom Nisso O Death Stranding Eu vou votar The Other Words Sem dúvida Assim Storytelling E Narrative O Death Stranding Eu amei Vocês sabem que eu amei Mas aí eu tenho um ponto Já que a gente está falando Sobre Storytelling E Narrativa O Death Stranding Ele te envolve na história E no final Ele te joga as respostas Sabe Ele te revela um negócio aqui Mas no final Vem aquela enchuvalhada De resposta De maneira genial E brilhante Do jeito que foi contado Mas eu vou votar The Other Words Eu acho que o jeito Que a história é contada Ali é muito legal E eu ganhei a bad de maratona Que da hora Esse negócio das bads Ongoing Game Ou seja Jogos que vão sendo atualizados Sendo mantidos E tudo mais Apex Dash De Final Fantasy Fortnight Tom Clancy Rainbow Six O Apex está acertando Está melhorando Eu acho que nisso Mas eu acho que vacilou muito No começo Rainbow Six Vocês sabem como é Eu acho que ele tem um calendário Que funciona muito bem Mas ongoing gaming Ou seja A gente está falando desses Que se desenvolvem Toda A todo momento Pensam na experiência Do player o tempo inteiro Às vezes erram Às vezes acertam Mas mexem Arrumam Acho que nesse ponto Fortnight É campeão Performance Não Tem que ser legal Pra caralho Isso aqui Ashley Burch Ahn Mano Então Peraí Pera Ué Ah não Cara Nossa Esse aqui Eu tomei o puto Mano Mano Não Não é possível Eu vou Peraí Vou escolar as outras categorias Preciso garantir Mano Eu estou um pouco indignado É Pro individual Voice over action Motion and performance capture Cadê o Troy Baker Cadê o Troy Baker Cadê o Troy Baker Todo mundo que está aqui Mandou muito bem Inclusive o Mads Mikkelsen Mano Ou no No Death Stranding Eu joguei dublado Eu joguei um pedaço legendado Também Eu zerei dublado Mas eu joguei um pedaço legendado Pra ver as dublagens Mano Mads arregaçou esse ano Cara Eu estou muito triste Porque pra mim Eu não vou voltar nessa categoria Pra mim o Troy Baker Mano Como o Higgs Mano Ele engoliu Tanto o Norman Quanto o Mads Foi absurdo Foi absurdo E os dois mandaram muito bem também Mas mano Sério Aí você contar Que o Shane Rope mandou muito bem Como o Jesse A Kate A Laura Mano Muito bom Mas eu estou chateado Eu estou chateado Eu não vou voltar Pra mim o Troy Baker Tinha que ter concorrido esse ano Tudo bem Ok Vamos lá RPG do ano A gente tem disco Elisa Final Fantasy Kingdom Hearts Monster Hunter Worlds Iceborne The Other Worlds Se fosse Monster Hunter Monster Hunter Monster Hunter Pra mim Top Mas O Iceborne Apesar de ser uma Deve ser incrível Eu acho que Pra Pra categoria do ano Eu acho que The Other Worlds Foi muito mais Impactante Foi um RPG Muito maravilhoso Score and Music Cadence of Fire For Outstanding Então Pro Outstanding Music Então música Músicas originais Músicas licenciadas Quem que tem uma melhor Experiência De áudio Mano Devil May Cry Foi maravilhoso Kingdom Hearts Sayonara Wild Hearts Cadence of Death Stranding Eu amei a atividade Death Stranding Mas a atividade Death Stranding Cara É engraçado Porque o Cadence of E Rully Ele é um jogo Baseado em música Em ritmo E eu acho Isso foi muito fenomenal Eu amei Cadence of Fire Eu cheguei em uma sentada E a música Da trilha sonora dele Foi muito boa Então eu vou de Cadence of Fire Deve ter amado Death Stranding Amado Devil May Cry Eu vou de Cadence Porque acho que foi a alma Do jogo E foi um jogo muito bom Inclusive Sports Racing Game A gente tem Crash Team Racing Tem Dirt Rally Tem PES Tem Fórmula 1 E tem o FIFA 20 Cara O FIFA está muito bom O Fórmula 1 Eu confesso Eu não joguei Mas eu não gosto O PES Foi bom Foi um bom PES Eu acho que a Konami Está no caminho certo Mas acho que ainda Não votaria nessa categoria No PES Dirt Rally Eu não joguei Mas Dirt é Dirt Enfim E Crash É Crash Vou de Crash Tudo bem Eu gostei O modo história foi legal Levou uma coisa Bom Strategy Game A gente tem Age of Wonders Planetfall Ano Milocientes Fire Emblem Treehouse Porra Fire Emblem Pelo menos está aqui Total War Trópico Wargrove Wargrove é maravilhoso Fire Emblem É maravilhoso Mas o que eu me diverti Mais Desses Jogando Jogando Estou falando sobre jogando Porque eu joguei Me diverti Então vai ser um voto Muito pessoal Não vou avaliar Tecnicamente Foi Wargrove Achei muito fera VR Ah VR Jogo de VR Mano Beatsaber Sem dúvida Sem dúvida Beatsaber é maravilhoso Que é isso Acabamos a votação Manos E aí Gostaram Quero saber As opiniões de vocês Como eu falei Taca comentário Eu vou ler tudo Porque eu adoro Está rolando um debate saudável Você com certeza Tem gente que não concordou comigo Tem gente que concordou comigo Em tudo É normal Essas coisas acontecem Quando a gente vai fazer Essas avaliações Experiências Experiências de uma pessoa Para outra É sempre muito diferente Eu votei nas minhas melhores Experiências no ano E acho que o mais Imparcial Que eu fui Talvez tenha sido Sekiro Eu fui levemente parcial Mas eu tentei ser O mais parcial possível De resto Concordo com todos os meus votos Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você não gostou Deixe seu like também Comenta Vamos conversar Eu acho que isso que é legal Certo? Então é isso Muito obrigado Vocês que assistiram Tamo junto Um beijo do Patófio Até a próxima E tchau E tchau